Fala rapaziada que assiste meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Bastos e pra quem já me conhece, estamos junto aí com mais um vídeo. E rapaziada, é o seguinte, galera, vamos voltar com aquela brincadeira que eu faço com vocês sempre no começo do vídeo, que é... Eu vou falar o bordão de algum YouTube grande, algum YouTube conhecido e vocês vão comentar aí qual é o YouTube, beleza? Então eu vou soltar agora em 3, 2, 1 e vai. E aí, doidinho? Fala tu, boy. Como é que pode, boy? Só bala na cabeça. Pois bate o quengo, meu filho. Bote o quengo. Então é isso aí, rapaziada. Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo qual é o YouTube que fala isso. Enquanto isso, nós vamos dar muita bala aqui. Vou narrar essa partida no ritmo desse YouTube aí. Pô, bote o quengo, meu filho. Vai tomando muita bala, meu filho. Pô, bote o quengo. Então, rapaziada, já matamos aí. Vou pegar meu tokenzinho aqui. Matamos o primeiro meliante, o primeiro safadinho aqui. Comenta aí embaixo qual é o YouTube que fala esse bordão que eu acabei de falar para vocês aí. Rapaziada, estamos aqui na beira da milzinha aqui. Estamos na beira da mil aqui, galera. Vamos ficar ligeiro aqui porque provavelmente tem alguém aí na mil. Alguém já deve ter chegado primeiro que eu. Então vamos ficar atentos ali, ó. Já apareceu ali o Ratatouille ali. Olha lá, o homem está dando a bala na cabeça dele. Não pegou a bala na cabeça, mas vai pegar agora. Vai pegar agora, meu safado. Meu malandro. O que foi isso, meu parceiro? Galera, eu tentei subir o bug do capa aí. Porém, eu não sei direito, né? Estou tentando aprender aí. Mas dei capa de outro jeito mesmo com a mira branca. Então é isso aí. Rapaziada, já deu aquela luteadinha básica. Estamos aqui em Piruque. Estamos com duas skillzinhas. Eu acho que tem alguém ali em cima. Naquela casa quebrada, galera. Já gacha para tentar dar aquela mirazinha. Rapaziada, comenta aí embaixo também. Qual foi o prêmio que você ganhou aí desenhando o coelhinho aí, galera? Eu ganhei a skin da coelha aí feminina aí, ó. Ganhei o coelhinho aí. Muito top essa skin mesmo. Desenhei o coelhinho lá muito feio, porém eu ganhei. Comenta aí embaixo o que você ganhou. Olha, muita bala aqui, ó. Muita bala nesse safado. Ele me deu muita bala. Meu Deus, eu sabia que esse cara estava aí. Ainda bem que eu estou blindadinho aqui. Olha lá o safadinho lá. Provavelmente ele está com a cabeça do coelho lá, ó. O coelho humano lá, ó. Está com a cabeça do coelho safado. Jogou uma granadinha. Vamos pegar o couvezinho aqui atrás dessa caixa verde, desse lixeiro aqui. Vamos pegar a couve. Bota o gelinho na mão. E vamos tentar pegar uma posição boa, rapaziada. Vamos tentar pegar uma posição boa. Então, rapaziada, se você está chegando agora no canal e você não é inscrito, se inscreve no canal. Já deixa seu likezão. E o like é de graça, beleza? E o like ajuda bastante. Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo, beleza, rapaziada? Eu conto com a ajuda de vocês aí. O like é de graçazão. É só descer um pouco aí e dar o likezão aí, hein? Quem ama a sua mãe, dá o like. É mentira. Mas dá o like aí. Tamo junto é nice. Rapaziada, eu vou jogar aqui uma granadinha. Vou jogar uma granadinha aqui, galera. O cara está aí em cima. Eu tenho que tentar pegar, galera, a posição dele. Porque é muito ruim quando você não sabe onde o cara está e ele vê você primeiro porque ele vai acabar lhe matando, beleza? Então, deixa eu tentar pegar a posição aqui do meliante. Vou subir aqui na casinha. Vou tentar ver ele aqui. Acho que ele está aqui dentro. Olha aí, ó. O safado lá, ó. Ai, meu Deus do céu. O cara saiu na hora. Me deu bala aí. O que foi isso? Vamos tentar dar bala nele, galera. Vai querer vir aí. Vamos dar muita bala nesse safado. Pegou um capazinho aí. Eu caí. Provavelmente eu ia matar ele. Ou ele ia me matar. Aí, né? Mas eu caí, galera. Então, deixa eu dar uma riladinha aqui. Provavelmente ele está se rilando. Deixa eu jogar uma granadinha ali na janela. Vou jogar granadinha e já vou tentar correr aqui para o outro lado, rapaziada. Vou correr aqui para o outro lado. Galera, essa batalha está insana. E vamos ver quem vai ganhar. E esse x1 eu contra o cabeça de coelho aí, galera. Eu contra o cabeça de coelho. Vamos lá. Vamos ver aí no que vai dar, rapaziada. Deixa eu tentar dar aquela flanqueadinha aqui. O cara ainda está em cima, rapaziada. Vou tentar entrar aqui, ó. Vou tentar surpreender esse safado, esse sacana, esse malandro. Deixa eu ver aqui. Rapaziada, essa casa, ela é muito complicada porque ela é muito grande. Então, se você for trocar tiro aqui e você não saber onde o cara está, ela é muito perigosa. Você... Não estou mais conseguindo matar esse safado, galera. Olha aí, se ele estiver aqui dentro, jogar uma lança-granada aqui dentro. Vou jogar aqui, se ele estiver aí dentro, ele vai morrer agora. Não está aí dentro esse safado, esse malandro. Esse sacana. Vamos tentar vir para cá. Opa, estou escutando o passo aí. Tem alguém por aqui, galera? Tem alguém por aqui. Vamos ver aí se a gente acha alguém. Estou escutando o passo. Olha o cara aqui, ó. Vai pegar, vai pegar. Tomou mais um pokebola na cabecita, meu filho. O que foi isso, doidinho? Está doido, meu filho. Pois bate o quengo. Então, galera, tenta comentar aí embaixo qual é o YouTube que fala isso. Esse bordão que eu falei no começo do vídeo, beleza? Rapaziada, já estamos com 4 killzinha aqui, galera. Já estamos com 4 killzinha aqui. Vamos tentar dar aquela luteadinha. Já estou sem munição de lança. Gastei 3 balita aí, muito rapidita. Gastei 3 balita e vamos tentar... Dar aquela luteadinha aqui. E, rapaziada, já tem um safadinho ali. Está tendo trocação aqui. Eu vi na trocação aqui dos caras. Vamos tentar pegar eles desprevenindo aqui. Vamos tentar dar o bug do capo no safadeiro aqui. Olha aí, ó. Não consegui. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu não consigo. Eu não sei o que é isso. Mas, às vezes, eu não consigo dar o bug do capo. Eu estou aprendendo. Eu não sei se é o tempo errado. Eu não sei o que é. Eu não sei que febre é essa, galera. Então, rapaziada, deixa eu tentar pegar... Essa casinha de madeira aqui. E tentar pegar uma posição boa contra aquele cara ali, ó. Tem um Zé Carrinho ali atormentando. Vamos tentar botar uma minazinha aqui. Porque vai fechar para cá. Vai vir muito meliante para cá, galera. Vai vir muito inimigo para cá. Então, vamos tentar dar uma... Dar uma surpreendida aí. Olha, o cara está de lança, galera. Jogou o lança. Matou ali o primeiro safado. Já vamos ficar ligeiro porque ele está de lança. Já bota o gelinho aí na mão. Já deixa o gelo engatilhado aqui, galera. Vamos jogar uma granada. Opa, joga uma granada. Lá vem o cara. Lá vem o cara aqui, ó. Meu Deus do céu. Então, o que foi isso? Ele vai... Olha ele que vai sair aqui, ó. Vai tomando, vai tomando. Tomou o capa bonito. Bota o gelo porque ele vai jogar o lança agora, rapaziada. Meu Deus do céu. Essa partida está muito frenética. Ele subiu. Olha lá, ó. Está subindo ali o safado, galera. Vamos jogar uma granadinha aqui em cima. Joga a granadinha aqui em cima para surpreender esse safado, esse sacana. Então, rapaziada, a partida está frenética. O que é isso? Já fizemos quatro killsinhas. A partida está muito frenética, galera. Então, já deixa seu like só para dar aquela fortalecida, beleza? Se você está assistindo o vídeo aqui até esse momento, comenta aí. Comenta... Cobra, galera. Todo vídeo eu mando vocês comentarem alguma coisa. Então, comenta cobra se você está assistindo o vídeo até aqui, rapaziada. Galera, vamos ficar ligeiros. Será que vai dar boiado nessa partida, rapaziada? Vamos lá ver agora, galera. A safe fechou ali mais acima. Vamos tentar pegar essa safe zona aqui. Antes que os caras pegam, olha lá, ó. Chamaram o dropzinho ali. Provavelmente tem algum safado ali em cima segurando o ponto. E ele deu sorte porque fechou mais ou menos para ele aí. Galera, olha aí. Eu escutei passos aí, galera. Tem alguém aqui dentro da casa. Tem alguém aqui dentro da escola, galera. Vamos ficar ligeiríssimo aqui. Vamos tentar dar aquele bugzinho para eles não escutarem na hora que a gente está andando. Vamos lá, rapaziada. Já vamos ficar ligeirinho. Eu acho que ele está aqui atrás, galera. Do caixote aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o safado aqui, ó. Vai tomando bala, vai tomando bala. Vai tomando bala, seu safado, seu sacana, seu malandro. Tentou se esconder, mas não deu. Vamos dar aquela riladinha aqui com a skinzinha da coelhinha aqui, ó. Muito top essa skin aqui. Não se esquece, rapaziada, de comentar qual foi o melhor primo que você ganhou do... O melhor primo que você ganhou do coisa, hein? Do... Da promoção da Páscoa, rapaziada. Olha, ó. Galera, se eu matar esse cara com essa mina aqui, vai ser mitagem total, hein? Tem alguém ali em cima, lá, ó. Eu botei a mina. Olha lá o cara lá, ó. Vai cair na mina. Não caiu na mina. Vai pegar muita rajada. Matamos esse safado. Meu Deus. Se ele... Galera, eu coloquei aquela mina ali. Se ele cai na mina, galera, ia ser uma mitada muito insana. Rapaziada, já estamos com 6 kills aqui. Tem eu e mais dois na parte. O cara aqui, ó. Joga o gelinho aqui. Já bota e me pega o entra na mão. E já dá aquela rajada nesse safado, nessa cana, nesse malandro. E já mandamos mais um pro zaco, mais um pra fita. Meu Deus, eu não aguento uma ruxada. E já estamos com 7 kills. E só tá eu e mais humilhante, galera. Pega aqui tudo que tem de pegar. E vamos pro confronto final. Vamos pra partida. Partida não. Vamos pra batalha final, galera. Eu contra o outro cara aí, ó. Vamos lá ver se a gente vai conseguir dar esse boiazão monstro. Essa partida tá em sanidade total. Merece o seu likezão. Olha, joga o gelinho aqui. Para segurar o gelinho do safado aí. Joga, amor. Granada pra tudo quanto é lado. Joga granada, joga granada de gelo. Joga o gelzinho aqui. E não deixa esse safado matar nós. Vai pegar muita bala. Pega uma bala. Joga gelo. Mete bala nesse safado, nesse sacana. Nesse malandro. E fizemos o boia lindo, meu filho. O que foi isso, meu parceiro? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou, é nóis. E fui. E deixa o likezão aí. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, é nóis. E fui, cachorrão. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri